Eu vou arrasar, me desce, me vou me jogar por essa vida Quero te ganhar, te possuir, te namorar, vida bandida Tem babado lá, te traga aí, me vete cá Coloco no pelo, do do Iosmar, te matada no queto Vamos decolar nesse avião, sentir o fogo do dragão No maior trio do planeta Eu faço tudo pra te dar, eu sacudito na poeira do porão Eu balancei a corda-bamba, eu pendurei Joga pra cima, quero ouvir! Quebra é, quebra é, quebra é, você quebra é Quebra é, quebra é, eu ando e, o asa e, o asa chegou O asa chegou, o asa voou, o asa voou, o asa virou, o asa gritou Por isso eu digo que meu coração é azar Quebra-e, 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 quebra-e Quebra-e, 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 quebra-e Eu vou arrasar, me decidi Vou me jogar por essa vida Quero te ganhar, te possuir, te namorar, vida bandida Vem, babácula, chiclete, aê, e vete cá Olô, tudo, pelo, todo e os mar, de babada no queto Vamos, décola, nesse avião Sentir o fogo do dragão no maior trinho do planeta Faço tudo pra te dar, meu grande amor Sacro-vito na poeira do porão Eu balancei a porta-bramba, eu pendurei